Informações bombásticas, algo terrível está acontecendo com o planeta, está acontecendo com o núcleo da Terra, terremotos de grandes profundidades, terremotos ocorrendo entre 600 e 700 quilômetros de profundidade, onde é plasma, onde rumo a ZSC não tem atrito, a única explicação para isso seria um acúmulo de energia, explosões, talvez isso pode desencadear terremotos violentos até mesmo aqui no Brasil, assim como aconteceu no Marrocos, essas explosões ocorrendo no manto inferior, podem provocar talvez até terremotos no Brasil, o que não te conto, vocês tem aqui, vocês tem informações aqui em nosso canal Olhos no Céu, também através da Sociedade Criativa, que eu vou deixar o link, o trabalho da Sociedade Criativa, o canal aqui no Youtube, fixado, no topo dos comentários, eu sugiro que vocês acompanhem o trabalho da Sociedade Criativa da última conferência, observem essas revelações impactantes, o que realmente está acontecendo com o nosso planetinha azul. O que você menciona, de que em 2019 entrou energia externa para o sol, talvez teria que estar pendente, neste tempo, com estas señales que estão ocorrendo, que não se vá em algum momento a repetir isto em estes dias, ou em estes meses, porque é que isto não é comum, isto que está acontecendo. Uma coisa, uma energia, golpeando a Terra, ou seja, os fluidos ferrosos, ali as camadas interiores do planeta, porque o nosso planeta também é magnético, o interior do nosso planeta é magnético também, ou seja, também tem muita energia, uma interação com a energia de fora, com o nosso núcleo. Uma libertação de energia do interior do nosso planeta, e o aumento constante do número de terremotos, especialmente os de grandes magnitudes, sugere que cada vez mais desta energia surge no interior do nosso planeta. Ao mesmo tempo, a termodinâmica exige que para que mais energia apareça num sistema, mais energia deve necessariamente entrar em sua estrutura. E se olharmos para os terremotos atuais em termos da quantidade de energia que libertam, também registraremos um claro aumento. Agora vocês podem ver um gráfico que mostra a energia acumulada pelos sismos em cada um dos anos. Cada linha representa a energia total dos sismos num determinado ano. Cada ponto representa um terremoto de magnitude 6 ou superior que ocorreu em cada um desses anos. Quanto mais alto estiver a linha, mais energia o terremoto liberou. Note que os sismos ocorridos em 2023 excederam os de todos os anos anteriores em termos de energia liberada, embora este ano ainda não tenha terminado. Veja outro gráfico. Este gráfico ilustra a energia total acumulada em todos os terremotos desde 1995. Aqui você pode ver a taxa de aumento da energia liberada pelos terremotos em todo o mundo. Repare que no início a energia estava crescendo lentamente, depois o crescimento começou a acelerar e a partir de 2020, a energia liberada começou a aumentar em grande velocidade, o gráfico disparou para cima. Isso significa que a taxa de libertação de energia está aumentando rapidamente. Os dois gráficos indicam que a quantidade de energia sísmica no mundo está aumentando enormemente. E quanto mais energia se acumula, mais destrutivos se tornam os terremotos. Em outras palavras, estamos entrando em uma era em que os terremotos não só ocorrerão com maior frequência, como terão magnitudes e trarão destruições imprevisíveis. Uma ativação dessas placas tectônicas, cuja atividade sísmica não era observada anteriormente, já está em curso. Um exemplo disso foi o terremoto em Marrocos, onde ninguém esperava algo assim. Isso sugere que os terremotos começaram a aparecer em locais inesperados. Então, Anastasia, de que forma isso nos ameaça aqui na América? Para a América, isso significa que num futuro próximo, vamos enfrentar terremotos de grande magnitude em locais inesperados. Vejamos o mapa de sismicidade dos Estados Unidos. Todos sabemos que a Califórnia é uma das regiões sismicamente perigosas dos Estados Unidos e que se espera um forte terremoto nesta área. Já estamos assistindo a um aumento dos sismos. E no gráfico podemos ver que a atividade sísmica ao longo do Anel de Fogo do Pacífico está aumentando cinco vezes. Mas são poucas as pessoas que conhecem a zona sísmica de New Madrid e nos Estados Unidos. Esta é também uma das regiões sismicamente perigosas. No passado, foi exatamente nesta região que ocorreram quatro dos maiores sismos da América do Norte em toda a história da humanidade, com magnitude igual ou superior a sete. Agora, tendo em conta o aumento da energia sísmica, a probabilidade de um sismo com uma magnitude superior a sete nesta área está aumentando. Este terremoto pode ser semelhante, em termos de potência e destruição, aos que ocorreram na Turquia e na Síria este ano. E claro, outra enorme área de risco é o super vulcão de Yellowstone. Nos últimos 25 anos, o número de terremotos também aumentou drasticamente e a atividade em todos os outros indicadores também está aumentando. Tudo isto indica que o vulcão já está preparado para entrar em erupção. Fiquei chocada quando soube disto no vídeo Yellowstone no Fórum Crise Global. Existe uma saída. E nesse momento, se ainda não viram, deveriam assistir. Assistam, é imperdível. A partir desse vídeo, percebi que Yellowstone está de fato desestabilizado. Sem dúvida. É isso mesmo. E veremos ainda mais sinais da sua agitação. Agora está se tornando cada vez mais perigoso, porque agora há mais energia na Terra. E isso resultará em desastres maciços num futuro próximo. Então, de onde vem esta energia adicional que está originando tantos problemas? Essa é uma pergunta muito boa. Para respondê-la, primeiro precisamos recordar como se organiza a estrutura da Terra. A nossa Terra é constituída por várias camadas. O núcleo da Terra, no centro do nosso planeta, existe um núcleo. O núcleo é ligeiramente maior que o planeta Marte. Portanto, é enorme e pesado. O núcleo é dividido em núcleo interno e externo. O núcleo interno da Terra tem uma temperatura próxima da do Sol. O seu tamanho é dois terços do tamanho da Lua. E é também muito denso e muito pesado. A coisa mais densa que existe no nosso planeta é o núcleo. E não há nada mais denso. Este é um fato muito importante. Por favor, não esqueçam. Voltaremos a este assunto mais tarde. O núcleo externo representa uma corrente líquida de ferro fundido que gira em torno do núcleo interno. O manto da Terra. Mesmo por cima do núcleo existe um manto. É uma camada de matéria derretida, o magma. O magma rodeia o núcleo externo. A parte do magma que está mais próxima do núcleo é mais quente e mais líquida, enquanto o magma mais próximo da superfície é mais frio. No interior do manto há uma mistura constante. Os fluxos de magma quente sobem, enquanto os fluxos frios descem. A crosta terrestre é a camada superior e mais fina da Terra que podemos ver, perceber e aonde vivemos. É constituída por rochas duras e chama-se litosfera. A crosta está dividida em várias placas grandes e pequenas, que estão unidas como peças de um quebra-cabeça. Vivemos nesta crosta fina. E todas as condições de vida que existem aqui. Assim como as mudanças que observamos nessa mesma superfície são em grande parte reflexos daquilo que acontece no interior, nas camadas internas do nosso planeta. Desculpem, eu não sou cientista, mas quero mesmo perceber como é que tudo isso funciona. Posso oferecer uma analogia simples hoje, explicar a estrutura do nosso planeta para que todos tenham uma compreensão melhor? Digam-me se isso faz sentido. Claro, seria muito interessante ouvir isso. Ok, podemos comparar o nosso planeta a um hambúrguer. Ao comer um hambúrguer, o miolo é a parte mais importante e deliciosa do hambúrguer. É a mais quente, a mais densa e a mais pesada. No entanto, se um hambúrguer com toda esta densidade fosse servido a você em um restaurante e você tentasse dar uma dentada, partiria todos os seus dentes e nunca mais voltaria nesse restaurante. Ótima analogia, está bem. Há ketchup por cima desse miolo, mas também está muito quente. Isso pode ser comparado ao núcleo exterior. Certo, mas se esse ketchup com uma temperatura superior a 9.000 Fahrenheit fosse servido em um restaurante, queimaria tudo à sua volta. Oh meu Deus, é realmente ótimo estarmos bem longe desse núcleo. Por agora, quanto ao manto terrestre que envolve o núcleo e é constituído por material fundido, poderia ser comparado ao queijo derretido que envolve a parte central do hambúrguer. A crosta terrestre pode ser comparada à parte superior do hambúrguer, que é uma crosta crocante, mas só que no nosso caso é muito fina. E tudo o que se passa nesta crosta fina depende basicamente do que se passa no interior do queijo, do ketchup e do miolo do hambúrguer. Sim, exatamente. E não se esqueçam que este hambúrguer, ou seja, o nosso planeta está flutuando nos entornos do sistema solar e através de um espaço sem limites. E tudo o que acontece nesse espaço exterior também o afeta diretamente. Como vimos, o número de sismos está aumentando em todo o planeta e, portanto, a energia está aumentando no interior do planeta. Mas será que isso significa que a energia está atualmente aumentando de forma normal apenas na litosfera? A resposta é não. Por favor, observe com atenção o gráfico seguinte. Neste gráfico também podemos ver um aumento no número de terremotos, mas não daqueles de que falamos anteriormente e nem daqueles sobre os quais se costuma ler nas notícias. Até os cientistas ficaram chocados quando souberam da existência deste tipo de terremotos. Por que estes sismos não aparecem onde estamos habituados a detectá-los, não aparecem na crosta terrestre, mas ocorrem onde não há nada para se quebrar nem rachar, no manto da Terra? São os chamados sismos de foco profundo e ocorrem a uma profundidade de 180 a 500 milhas, no manto ou de acordo com a sua analogia do hambúrguer, no queijo derretido. Então, o que está movimentando tremores neste queijo derretido? A questão é exatamente essa. Não se espera nenhum tremor nessa profundidade, na camada do manto. Os terremotos de foco profundo são causados por explosões poderosas no interior do magma. Estas explosões são equivalentes às explosões de milhares de bombas nucleares a uma grande profundidade. Para que fique claro, imagine como seria a explosão de uma bomba nuclear, e então as suas consequências. E agora imagine mil bombas nucleares. E é esse o poder das explosões que estão ocorrendo no interior do nosso planeta. É isso que causa os terremotos de grande intensidade. Agora, note que antes de 1995, o número destes sismos era relativamente estável e pequeno. Mas depois de 1995, o seu número aumentou drasticamente e continua a crescer. O que isto nos indica? Isto nos indica que desde 1995, alguma força no interior da Terra começou a desencadear a ocorrência de tais sismos. Então você quer dizer que desde 1995, mais explosões dessa magnitude estão ocorrendo dentro da nossa Terra? Sim. Por que estas explosões estão acontecendo em nosso planeta? Por que o magma mais próximo do núcleo se aqueceu excessivamente e quando, ao mesmo tempo, o magma mais próximo da superfície não está tão quente? Esses tipos de explosões ocorrem. Para que a quantidade de magma mais quente aumente, é preciso que algo aqueça. E o que pode estar aquecendo o magma nas profundezas da Terra? Apenas o núcleo do planeta, ou, na sua analogia, o miolo do hambúrguer com ketchup e a volta. Eis a revelação do motivo pelo qual o magma está se aquecendo tanto. O magma recebe esta energia do núcleo porque o próprio núcleo começou a se aquecer mais. E isso não é apenas indicado pelo aumento dos terremotos de foco profundo. Também podemos deduzir o seu aquecimento a partir de outro fator evidente, a ativação da atividade vulcânica na Terra. Você pode ver os gráficos que mostram como os vulcões de todo o mundo aumentaram drasticamente a sua atividade nos últimos anos.